oi oi lá e fojou lá de filmar ele fozou lá em cima o vento vai derrubar ele não vai? e aí se ele voar eu acho que o vento vai derrubar ele eu acho que o vento vai derrubar ele ela bater no vento nele é perigoso o vento bater nele e derrubar ele lá em cima e ele cair voando mas enquanto ele não cai olha lá bater no vento nele a qualquer momento ele vai cair mas enquanto ele não cai será que não podemos estar fazendo? vai fazer outro avião você quer fazer de qual? é o de ponta mas não é perigoso acertar no olho não não é só você está com o óculos agora entendi inteligente oi menininho oi menininho tudo bem você é bonzinho? o Pitoco é bonzinho? oi Pitoco oi Pitoco eu estou chamando esse cachorrinho de Pitoco como que chama esse cachorrinho? esse cachorrinho que passou como que chama? é Pitoco? o Pitoco oi Pitoco oi Qu Sea